Neto aqui na rádio Caicó AM. Nesse programa de hoje vamos falar sobre queda da pessoa idosa nesse período da terceira idade e também outros assuntos que o ouvinte queira fazer qualquer pergunta. Doutor Belizio, boa tarde. Boa tarde, Sidney, boa tarde, Berg, internautas, ouvintes, uma satisfação imensa poder participar mais uma vez do seu programa. Muito bem, doutor Belizio, o Abdias me passou aqui uma informação, disse que eu começasse o programa com essa informação, em homenagem aí ao senhor, né, inclusive, ele disse que doutor Belizio resolveu acompanhar o Flamengo de vez, à medida que o Flamengo cai na tabela do campeonato, ele também cai na Liga do Cartola, aí mandou uma foto aqui em que o senhor é o terceiro colocado na posição que eu tô vendo aqui. Procede isso, não? Olha, tá aqui a diferença, eu tava em primeiro e nessa última rodada, Ednaldo fez uma metade, fez bem trinta ponta a mais, mas eu tô aqui coladinho com o segundo lugar, em 1947 e em 1954. A partir dessa rodada agora não tem mais os titãs, os grandes jogadores de Cartola vão chegar lá e atropelar, que tá chegando o doutor Peito, tá chegando o doutor Michel, Ednaldo e Luiz Carlos vão abrir embaixo, é que nem o São Paulo. Coitado, o pobre do Abdias, vamos procurar ele aqui. Não aparece nem ele na foto. Eu vou botar foguês. Procurei ele na leite, eu não achei. É botar foguês e no cartão, diga aí uma situação dessa. Ele fica com raiva, qualquer piada que cê diz do Botafogo, ele pega lá no no grupo. É. Aí coitado, o Botafogo já chora muito, a gente nem. Ele tá dizendo aqui assim como o Flamengo, o doutor Beleu passou um bom tempo na liderança, mas agora tá em queda livre. Queda livre, nada, eu perdi a liderança, depois voltei de novo e essa rodada foi porque Ednaldo fez muito tonto, ele também faz uns bambos, viu Cid? Ele bota um jogador que ninguém nunca imagina que vai. Eu botei aquele caba, Vitor Cuesta, o zagueiro do Inter, o caba foi expulso. Patrick, o volante do Inter, levou a amarela, aí isso pontua muito ruim, sabe? Pensando que eu ia recuperar a liderança, mas tá bom, deixa esse cartolo pra lá. Você quer comentar alguma coisa do Vasco? É, o Vasco é um time muito ruim, nunca vi ruim daquele jeito, né? O zagueiro fez um golaço, fez um golaço a favor do Flamengo, um gol contra. Ele disse, meu filho, o gol é do outro lado, meu filho, pelo amor de Deus, aí o cara fez um gol contra. Pelo amor de Jesus. Aí hoje o treinador do Vasco, tem uma declaração no Globo Esporte, dizendo que o Vasco tá em constante evolução. Eu disse, que diabos esse homem tá jogando, tá vendo o time dele jogar onde? O time tá em queda total, inclusive já ontem a Chatecoense botou, o Vasco afundou mais ainda o Vasco na 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 zona do rebaixamento, aí o time tá aí em ascensão, como? É, é difícil. Talvez a meta do Vasco seja outra, né? Não cair, talvez seja. Jogar a segunda divisão. Tava perdendo aí agora em talvez a meta seja jogar a segunda divisão, né? Talvez seja essa. Eu 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 acho que. Vou revoltar. Eu também, Flamengo cruza tanta bola na área, não tem jogada com a bola no pé, o pessoal chama triangulação. Os cabos se confundem. Não cruza tanta bola na área que teve uma hora que a zaga do Vasco fez calo na cabeça do 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 Ceará, o jogador sai tudo com calo na cabeça de tanto tirar a bola de cabeça. É. O Corinthians, a Vimaria cruzou umas 500 bolas na área. Aí contra o Vasco, de tanto cruzar uma hora, o caba se atrapalha e fez o gol contra. Foi um cruzamento de parar. Não tem centroavante pra fazer gol, centroavante do Flamengo juntando tudo e não dá a metade. Mas o Flamengo também tem umas coisas ali que por caridade. O Ave Maria. É, começa pelo treinador. Aquele Diego, aquele Diego, conversador de besteira, viu? O filho de doutor, de seu Nilson Brito. O que você aguenta aquele Diego daquele time? Rapaz, ele veio. Ele não tem que ir embora dali. Não, não tem nada a ver. Diego não é culpa do Flamengo, não. A culpa do problema do Flamengo. É, eu disse até lá no seu programa lá na televisão. Falar nisso, Gilberto. O Cine é jeitoso na televisão. E ele tem, o bicho tem, tem a manha mesmo na televisão. Eu fui lá no programa dele. Obrigado pelo filme. Na TV Curteção, né? Na TV Curteção. Dezoito horas, programa em pauta, ao vivo. Pauta, rapaz, é, é, o bicho é diferenciado, tá escondendo o jogo aqui, Gilberto. Aqui é só rádio. Bom, foi o que eu disse lá no seu, no seu programa. Por que que o Flamengo vem depois da Copa? Primeiro, não se preparou pra Vinícius Júnior, na saída de Vinícius Júnior. Não se preparou pra Guerreiro quando fosse embora. É, além de ter vendido reserva de Vinícius Júnior, que ia assumir de novo a titularidade, Everton, reforçou as Bambis, que é o São Paulo, né? Reforçou as Bambis. Não contratou um treinador de futuro, a gente já sabia que isso ia acontecer. Aí tá aí, agora, sem treinador, sem reserva de Vinícius Júnior, contratou Centravante, que ninguém sabia nem de onde era, e ele vendeu o que a gente tinha, que prestava aquela... Mas vamos entrar no assunto hoje, quedas na terceira idade, doutor Beleza, eu tô vendo aqui... Já que tá caindo, né, Flamengo? Tá caindo. Tô caindo no Cartola, tô caindo, o Flamengo caindo no Brasileiro. Tô certinho. Tô certinho, eu acho que isso é programado aí. Tá vendo, Abdias? Eu certinho o tema hoje, ó. De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, anualmente, 30% dos idosos sofrem quedas no Brasil, ou seja, há uma queda, há uma queda para um em cada três pessoas com mais de 65 anos. Além disso, um a cada 20 idosos que caíram, tem alguma fratura e necessitam de internação. Isso é um número bastante... É considerável esse número, né, Luiz? Significativo. Quem não trabalha na área da geriatria, quem não lidar com o idoso, talvez até ache isso é uma coisa, tá bom, o idoso tem que cair, mas é importante lembrar que a queda, quando ela não mata, ela deixa o indivíduo com alguma disfunção incapaz. Quando ela não mata, ela deixa ele num estágio, antes era melhor. Ou seja, indivíduo que é idoso e cai, ele pode fraturar, a principal complicação é fratura, você falou aí que boa parte deles fraturam. Dos que fraturam, eles fraturam mais o punho, que bota a mão, fratura mais o punho, mas eles fraturam o fêmur também, eles fraturam o crânio. Então, esses indivíduos quando caem, que faz uma fratura de fêmur, 50% deles, ou seja, metade caiu e fraturou o fêmur, eles vão a óbito em um ano. Seja no pré-operatório, seja no tran, seja no pós-operatório. O paciente idoso que cai, fratura o fêmur, ele perde muito sangue, ele tem risco de fazer embolia pulmonar, embolia do próprio osso quebrado, ele tem alto risco, a cirurgia é muito grande. Quando a recuperação é muito lenta, o indivíduo muito idoso, ele perde massa muscular, ele perde equilíbrio, tem risco de fazer pneumonia, ou seja, a queda, ela é um evento que define a vida de um indivíduo idoso, de um indivíduo idoso. Se ele vai afundar ou se ele vai permanecer. E junto à queda, existem algumas coisas que a gente pode prevenir, não só a queda, o mais importante de tudo é prevenir a queda. A gente vai falar do que, o porquê que o idoso cai. Primeiro a gente contextualizou da importância de que 30% cai, que muitos desses que caem, a grande maioria ou vai a óbito ou fica incapaz. Esses tais complicações do pós-queda desenvolvem um transtorno de queda. Quando não fará atura, ele fica com medo de cair muito grande e isso tem uma reabilitação lenta, que tem que ser acompanhada com o profissional da área e dificilmente um idoso que cai, ele não volta a cair. A probabilidade dele cair de novo é altíssima. Então, todas as atenções depois, antes da primeira queda e depois aí que tem que ser redobradas. Então, o idoso que sofre queda, ele tem algumas coisas que andam ali perto dele, por exemplo, como a osteoporose. O idoso, quando a gente envelhece, principalmente as mulheres, elas tendem a descalcificar, assim, vamos dizer, o osso, desmineralizar o osso e o osso tende a ficar mais frágil. Então, o risco de cair e esse osso quebrar é maior do que no adulto, de um adulto jovem. Então, além dele ter desequilíbrio por fraqueza muscular, desequilíbrio por algum problema de tontura, seja era uma labirintite, seja era uma tontura por algum medicamento, seja ela é uma tontura por queda da pressão, seja era tontura por qualquer causa, ele se soma ao fator dele ter uma musculatura frágil. Quem mantém o equilíbrio da gente, as pernas, então você tem que ter músculos bons. Outra coisa que altere a estabilidade é, você até antes me perguntou o que eram joanetes, joanetes e aquelas deformidades nos ossos dos pés que atrapalham a base do idoso, atrapalham a marcha, então ele fica mais vulnerável a cair. Então, problemas osteoarticulares, osteomusculares, problemas do equilíbrio, problemas na visão, o idoso que não enxerga bem, ele tem um risco muito maior de cair. Audição também? Problemas na audição, a audição ela está ligada intimamente com o labirinto, que é a parte do cérebro que comanda o equilíbrio. Então, problemas de audição, o idoso perde a referência de certas noções de espaço, então ele tende a desequilibrar. Problemas na visão, problemas osteoarticulares, osteomusculares, no osso, no músculo, problemas de visão, doenças como tonturas de inúmeras causas, podem, são fatores fundamentais para a queda no idoso. A gente sempre ouve falar nos fatores extrínsecos, nos fatores ambientais, no batente, no banheiro com piso liso, sem barra de apoio, fio no meio da casa, tapete, piso irregular, sandália com risco de cair. Esses cuidados, todos os idosos têm que ter, isso são recomendações gerais, todo idoso tem que ter um cuidado com os fatores extrínsecos. Mas o que mais faz o idoso cair, o impacto nessa estatística de queda maior são os problemas intrínsecos, são as doenças do próprio idoso. O idoso cai muito mais porque não enxerga, porque tem uma musculatura diminuída, porque ele tem um pé deformado, porque ele tem alguma doença no labirinto e ele fica tonto. Então ele cai muito mais por causa de problemas. Então a importância, o primeiro cuidado para prevenir queda é ele tratar todos esses fatores que se somam para causar instabilidade postural e ele cair. Juntamente com isso ele vai cuidando do ambiente que ele anda, vai botando um móvel no canto da parede, vai trocando o piso por um piso mais caspento, mais antiderrapante, trocando aquela sandália havaiana antiga com um piso liso por uma sandália que ataca atrás, vai botando barra de apoio, às vezes uma cadeirinha, um tambureto para tomar banho, facilita, melhor do que ele ficar em pé, diminui o risco de queda. E essas barras de apoio é bom que tenha no banheiro também. É. Ele senta, segura, se apoia. Fundamental para levantar, para sentar e para se equilibrar. Tem que ter do lado, tem que ter na frente. Isso qualquer pessoa pode fazer, isso, um pedaço de ferro qualquer sechumbo ali na parede, é, já segura, é, o idoso. Não precisa ser aqueles ferros, é, aquele inox, pode ser, mas não precisa ser, são medidas eficazes, isso daí, fácil e eficaz. E revisar a visão, e no oftalmologista, operar a catarata, revisar a audição, é, ver se não tem algum, alguma doença, é, atrapalha o equilíbrio, fortalecer a musculatura das pernas, exercício, fisioterapia, tá sempre andando, tratar as doenças osteoarticulares, artrose, tratar a própria osteoporose, pra formar, formar um pouco de osso, pra se cair, é, é, não fraturar. Doutor, quando a, quando a criança nasce, né, aí a mãe, os pais têm aquele cuidado de levar o menino, ou a menina pequena, a criança, pra tomar um banho de sol, né, chama, tomar um banho de sol. Isso. É, aí o idoso, né, o idoso também é interessante, que toma um banhozinho de sol, pra, e por que é importante? Pronto. O mito, isso é um mito, idoso tomar banho de sol pra produzir vitamina D, idoso tem que tomar um banho de sol em horários, é, menos intenso, né, antes das nove, depois das quatro, pra outras coisas, pra melhorar, né, o sono, ele tem que ter contato com a luz, pra saber que tá de dia, que tá de noite, pra ele melhorar a orientação do tempo, do espaço, pra arejar o próprio ar que ele respira. Então, acaba ajudando em, em, em reduzir as quedas. Acaba ajudando em reduzir as quedas, nesse sentido. Sim. Agora, a vitamina D, ela é produzida no organismo, a partir de uma metabolização na, na pele. É, o raio ultravioleta vem, transforma, é, um tipo de vitamina numa forma, numa outro tipo que vai ser ativado no, é, no fígado e isso acontece em idades mais jovens. O idoso, ele tem uma alteração, é, do envelhecimento da pele, a pele dele é mais ressecada, ela não consegue transformar mais, ela não consegue captar esse raio, é, ultravioleta e transformar a vitamina, é, é, em provitamina em vitamina. Isso, é, comprovado cientificamente. Antigamente, se achava que você, é, colocar o idoso no sol, melhorava a, a vitamina D, porque ela depende do, do sol, né? Então, depois viu-se que só se consegue melhorar a vitamina D no idoso com suplementação oral. A gente dosa a vitamina D, o idoso tem uma tendência a, a, a perder vitamina D, a ter menos níveis, níveis menores de vitamina D quando envelhece e na maioria das vezes tem, é, na maioria das vezes não, cem por cento das vezes que ele tem dessa vitamina D, você tem que suplementar oral, porque não consegue transformar, é, só o sol, a não ser que, mesmo você colocando ele pra torrar no sol de caicó, é, não tem jeito. Inclusive, o pessoal que fez essa, que publicou esse estudo, é, que o sol não interferia, é um pessoal de Recife, onde tem sol também, é, na linha do Equador, é, é nordeste, eles comprovaram que o sol não interferia nos níveis de vitamina D, tem que fazer suplementação oral. E o que seria essa vitamina D? A vitamina D é um, praticamente é um hormônio, ela tem várias funções no organismo, mas pro osso ela tem uma função de, é, aumentar a absorção do cálcio que a gente ingere do intestino, ela facilita a entrada do cálcio do intestino pra o sangue. Então, é importante a gente ter os níveis de vitamina D, é, normalizados ou até, é, é, um pouco acima dos níveis normais, o idoso ele necessita de níveis maiores pra poder absorver o cálcio e o cálcio formar o osso, por isso que a gente fala tanto de vitamina D. Muito bem, é, lembrando pra o pessoal que tá nos acompanhando em casa, pode fazer sua pergunta, doutor Beleza, no 3417-2902, 3417-2902, também na nossa página no Facebook, que a gente tá transmitindo aí numa live ao vivo, tá, arroba blog Sidney Silva, arroba blog Sidney Silva, arroba blog Sidney Silva no, é, Facebook e também no Instagram, no Instagram, no WhatsApp da Rádio Caicó, 999-08-2706, 999-08-2706. Doutor, é, pra, a, 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 a questão de fazer exercícios físicos, né, ele acaba ajudando de alguma forma em não, é, evitando que, é, aliás, deixa eu reformular, fazer exercício, a pessoa idosa, vai evitar com que ela depois tenha quedas constantes? É, tem um contrassenso aí, né, qual a forma mais eficaz de você prevenir queda? Você não se levantando, né, mas isso ninguém pode porque o prejuízo em outras, outros órgãos, outros sistemas é muito grande, então não se recomenda privar o idoso pra ele não cair, pelo contrário, no momento que ele tiver uma oportunidade, ele vai andar e vai cair, melhor você deixar ele com condições dele sozinho, se manter em pé. É, tem pergunta? Eu respondo já. Tá bom, vamos lá, vamos pro ouvinte que tá no telefone, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É escura, boa tarde pra você e pra doutor Belizio também, viu? Boa tarde. Pra todos que estejam ouvindo. Doutor Belizio, eu gostaria de saber da sua pessoa, se quem tem labirintismo, se é bom o chá de coentro, porque eu conheço uma pessoa e eu também já aconteceu. Essa pessoa tomava, tomou o remédio, mas com o chá de coentro, o do artimento de coentro, ela se sente melhor. O artimento é bom pra labirintismo? Obrigado pela pergunta, Scurino. Na verdade, os chás, eles são substâncias que a gente chama de xantinas, elas têm, pelo contrário, a maioria dos chás, a gente até desrecomenda, geralmente, o uso de chás, porque ele tem esse derivado da xantina e chá, assim como o café, ele piora a labirintite. Então, quem tem doença do labirinto, labirintite, a gente não recomenda café, não recomenda chá, qualquer chá e não recomenda chocolate. Agora, tudo é muito individualizado. Nesse caso aí dessa pessoa, talvez ela não tenha problema de labirintite. Provavelmente não. Talvez a tontura que ela vem sentindo seja outra coisa. Exatamente. Até porque, Sidney, a tontura no idoso, dificilmente ela tem só uma causa. É o labirinto, mas pode ser o equilíbrio nas pernas, pode ser algum medicamento, é muito fatorial. E depois que a labirintite é uma causa rara de tontura. A labirintite, ela existe no idoso, existe em qualquer faixa etária, mas é uma das últimas causas de labirintite. Agora, as pessoas acham que toda pessoa que tem tontura tem labirintite. Não. Vários outros tipos de tontura, inclusive, se fosse labirintite, provavelmente iria piorar com o chá do coentro. Tem uma pergunta com a gente no WhatsApp aí? Vamos rodar, Berlio? Doutor Beliz, boa tarde. Eu queria saber por que minha mãe, ela tem 76 anos, tem, ela fica assim, de vez em quando ela aparece com uma dor no pescoço. Só que a gente vai ver, o pescoço, ela diz que é tipo perto do ouvido. É uma dor que ela, ela toma mitrax. Mitrax. É, dor do pescoço, cervicalgia no, no, no idoso, com, ela diz que ia para o ouvido, né? Provavelmente só para um lado. A estrutura óssea do pescoço, a coluna vertebral que vai do pescoço até a região lombar, ela é feita por vértebras, com ossos, um em cima do outro. Quem já viu o pescoço de galinha sabe como é que é. E essas vértebras, elas têm uns buracos, tem alguns, alguns forames que passam nervos, passam artérias, passa músculo, passa lendão, passa ligamento, juntando um com o outro para manter a estabilidade. Quando existe uma queixa de dor no pescoço, algumas dessas estruturas estão afetadas. Pode ser o que é mais comum, uma osteoartrose, que está comprimindo ali alguma estrutura nervosa. Geralmente, quando tem essa localização de um lado, essa lateralização, tem alguma estrutura nervosa, provavelmente a inervação está comprometida. Qual seria a recomendação? Procurar o serviço médico, a gente, nesses casos, geralmente pede um exame de imagem, examina, logicamente, conversa, vê se não tem examina, palpa ali. Um exame de imagem, uma tomografia ou ressonância, a gente identifica qual a causa e junta com a história clínica e o exame físico, a gente pode dar um diagnóstico mais preciso. Mas, de maneira geral, dor tem que ser tratada, o que a gente pode recomendar é procurar o serviço para a gente poder diagnosticar. Para outras causas que não têm comprometimento nervoso, a gente orienta a alongar o pescoço, o paciente coloca o queixo no tórax e baixa a cabeça um pouco, coloca a cabeça para cima e empurra o queixo para cima, alongando o pescoço. Do lado, puxa, quem está nos assistindo, vê, a gente coloca a mão e estica o pescoço. Esses alongamentos, eles até favorecem, diminui a frequência com que eles tomam anti-inflamatório, eles tomam analgésico. Mas, nesse caso, como tem uma lateralização da dor, a dor só de um lado, é muito mais prudente a gente investigar com algum exame complementar, de preferência com algum exame de imagem. Voltando à questão das quedas, se perguntou sobre as quedas e o exercício físico. Como eu disse, exercício físico, ele é bom para tudo. Para a queda também. Não só a caminhada, mas qualquer exercício que possa fortalecer as pernas. Atividade física, ela pode fortalecer as pernas, fortalecer a musculatura da perna. Ela pode melhorar a flexibilidade do idoso, deixando ele mais... Pode trabalhar equilíbrio. Tem atividades físicas, por exemplo, como pilates, tai chi chuan, que elas melhoram o equilíbrio. E isso trabalha... A gente tem evidência na literatura que o exercício físico, ele previne quedas. Então, atividade física melhora vários aspectos desses fatores que causam quedas, como músculo, como fortalece o osso, como trabalha o equilíbrio, referência, ponto de referência para manter o equilíbrio. O exercício físico é fundamental como prevenção de queda. Lembrar, Sidney, que as pessoas, quando caem, elas têm tendência a focar na lesão que causou a lice. Você caiu no... Uma pergunta lá, quando a gente, no ambulatório, no atendimento geriátrico, de praxe a gente fazer testes para ver a velocidade de marcha, bota ele para andar e voltar, ver qual a velocidade da marcha dele, ver se ele está... A marcha dele está lenta ou se ele está tendo algum problema na marcha. E aí a gente já olha a forma como ele levanta, já olha a forma com que ele gira e volta, se ele coloca apoio, se não. Então, esse teste de mobilidade, a gente... Isso é feito em toda consulta. A gente tem um atendimento de enfermagem. Antes de entrar na consulta, a gente faz e já quantifica. Ele tem uma marcha lenta ou não, ele tem um alto risco de queda, ele tem um baixo risco de queda. E a queda no último ano é uma pergunta que se faz também. Caiu no último ano, por quê? É um marcador de que o paciente, lembra que eu falei, quando cai uma vez, o risco dele cair é em exponencial maior. Então, se ele caiu no último ano, ele diz, lembra na consulta, e a gente faz esses testes. Além disso, além de a gente saber se caiu no último ano, além de fazer os testes de mobilidade, a gente concentra no mecanismo de queda. O paciente, às vezes, subvaloriza a queda e diz, não, doutor, eu caí, mas só me arranhei, eu não bati com a cabeça. A gente não quer, na verdade, saber disso. A abordagem inicial da queda, a gente quer saber se ele tropeçou, se ele desmaiou, se foi um escorregão, se foi depois que ele começou algum medicamento novo, que provocou a queda. Isso é que a família, se ele conseguiu se levantar sozinho depois da queda, deixa a marca, se ele teve fratura ou não, o grau de independência. Isso é que a família tem que estar atenta. Lógico, se quebrar um braço, tem que, a gente também avalia o impacto da queda, mas tem que observar o cenário. Ah, ele tinha perdido a noite de sono, ele começou a tomar um remédio, ele acordou para urinar e foi no banheiro. Esse mecanismo de queda é o que a gente quer, na verdade, investigar. Na abordagem de uma queda aguda, o paciente caiu, você vai avaliar ele, você, lógico, trata a lesão dele, tira ele da dor, mas a longo prazo a gente vai identificar a causa, por que que ele caiu? Será que ele está tendo alguma arritmia? Será que ele está tendo alguma doença cérebro-vascular? Será que a pressão subiu? Será que ele não está enxergando bem? A gente vai identificar a causa porque o impacto na segunda queda é muito maior. Então, é importante que as pessoas tenham esse cuidado na mobilidade, na forma como o seu ente ou você mesmo, idoso, que está ouvindo, está andando mais lento, está andando com dificuldade, fica ali meio desequilibrado, passe em o curto, está caindo. Isso é uma emergência, tem que levar para iniciar-se um trabalho de, eu diria, de reabilitação para que o paciente não caia. A maior prevenção de queda é, indubitavelmente, não cair. Muito bem, tem outra pergunta no WhatsApp? Vamos lá. Bom dia a todos. Doutor Belize, eu gostaria de fazer um carro no senhor, que é teu irmão, está com 19 anos. Ele toma remédio com a pressão, toma remédio com ansiedade e bebe todo santo dia. Todo santo dia ele bebe cachaça. Eu estou muito preocupada, porque dizem que isso vai cortar o filho do medicamento. Aí ele se confia, porque todo o velho fica pressionado, a pressão está boa. Ele diz que não corta, mas eu estou muito preocupada, eu gostaria de ouvir a resposta do senhor, Ana. Então, hipertensão, transtorno de ansiedade e álcool. O álcool sozinho, ele já aumenta o risco cardiovascular. Quantidades de álcool excessivas que torna o paciente dependente e torna ele com ingestão de álcool acima do permitido, fazem com que ele sozinho ele tenha um risco maior de ter doença cardiovascular, infarto, AVC, entre outros. Faz com que ele tenha maior risco de cânceres, de alguns cânceres, câncer de estômago e outros cânceres. Então, o álcool, independente de qualquer coisa, ele sozinho, sem ansiedade e sem a hipertensão, ele causa doenças no coração, doenças no cérebro, causa câncer, causa doenças indiretas, é o maior causador de acidente de trânsito. Então, a principal causa de mortes externas, é o acidente de trânsito, é o trauma, ele causa violência doméstica, ele causa inúmeras outras consequências. Ele associado com a hipertensão, ele se soma a aumentar ainda mais o risco de doença cardiovascular. Hipertensão, sozinha, ela também aumenta o risco do paciente ter demência no futuro, aumenta o risco do paciente ter depressão. O paciente que tem depressão, tem hipertensão, ele tende mais a ter hipertensão. Ansiedade do mesmo jeito. Então, quando você junta álcool, pressão alta, hipertensão, transtorno do humor com ansiedade, isso está dizendo a você, olha, daqui a pouco você vai infartar, ou você vai ter um câncer, ou você vai esclerosar, vai demenciar, ou você vai entrar num quadro depressivo muito pior, ou você vai ter alguma doença como câncer. Então, é uma tríade fulminante. Você junta esse cérebro, está afetado, coração, porque a pressão depende do coração e o fígado, que é o general do corpo. A pergunta que ela fez sobre tomar remédio e beber. Longe, não pode estar. Todo dia que toma remédio, não pode, na verdade, beber. Tomando remédio e beber e ingerir álcool, o remédio é metabolizado errado, ele não faz o efeito. Com o tempo, o paciente começa a ficar tolerante. Aí pergunta, então é melhor ele não tomar o remédio e beber, não. O certo é nem beber, não beber e tomar o remédio. Agora, hipertensão é uma coisa que bebendo ou não, ele vai ter que tomar o remédio. Já o transtorno de ansiedade, geralmente os medicamentos, eles atuam, fazem muita interação com o álcool, então está tomando remédio controlado e bebendo é melhor parar. Procura, apoia na unidade de saúde. Hoje a gente tem um CAPS-AD, um CAPS-Álcool, e drogas funcionando no município, que tem todo um acolhimento para essas pessoas que são dependentes do álcool e de outras drogas. Então procura o CAPS, procura o tratamento, o CAPS-AD fica ali naquela rua, quem vai para a Ponte Velha, pela Igreja de Santana, umas ruazinhas, vocês vão por ali, você acha o CAPS-AD, sai perguntando e acha. Pegar pelo braço, levar lá ou convencer, é a melhor forma. Busca apoio no bairro, depois busca apoio no CAPS-AD. Álcool tem tratamento, tem apoio, tem reabilitação, tem todo um contexto que dá para reabilitar. Agora, misturar remédio controlado com álcool, isso é quase que um suicídio. Tem outra pergunta? Não? Ok. Doutor, obrigado pela sua participação por hoje com a gente, voltamos terça. Seu Flamengo joga com quem, a segunda semana? Próxima. Rapaz, pega o Atlético Mineiro, mas eu acho que o jogo é só domingo. É domingo. No meio de semana agora é a Libertadores. Ah, a Libertadores. Caiu fora. Caiu fora, né? Acho que só joga no final de semana. Estava demais, muita emoção toda quarta-feira. A Libertadores assiste o jogo sozinho, deixa ninguém ficar perto. Não, rapaz, fui inventar de assistir semana passada. Assiste eu, doutor Sérgio, cardiologista, que é flamenguista, Marcelo Modesto, psiquiatra, que é corintiano, e Gabriel, que é Botafogo. A gente assistiu, mas lembra que eu disse, eu não vou assistir com um corintiano que dá tinha, foi tiro e queda. O Flamengo amassou o Corinthians, os 90 minutos e não conseguiu fazer um gol. Você assistiu, Cid, no jogo? Foi setenta e tantos por cento de posse de bola. Foi um amasso grande, perdeu, um arruma de gol, e fez o nome das águas de saírem com o calo na cabeça de tanto tirar a bola de cabeça. Mas aí, eu acho que eles me convidaram gentilmente pra gente assistir junto de novo. Eu levo uma figa, eu levo alguma pedra de sal no bolso, faça alguma coisa aí, vamos ver se o Flamengo não passar daquele time do Corinto não vai ganhar de ninguém, não. Então, muito obrigado mais uma vez, até a próxima terça. Mandar um abraço aí pra Lina, esposa do meu irmão, mandar um abraço pra meu irmão Cláudio Beliz, minha comadre, Lina. Ela é a madrinha do Heitor Beliz, que hoje tá e meu irmão Cláudio é o padrinho. Hoje o Heitor tomou três vacinazinhos, o bichinho tá meio esmurecido em casa. E ela esteve aqui antes do programa, queria mandar um abraço eles que são pessoas muito queridas lá na nossa casa e especialmente foram escolhidas como os padrinhos do meu filho. Olha aí. Muito bom, doutor. Obrigado. Valeu. Até terça com o programa Envelhecer com Saúde. Até lá. Tchau. Tchau.